Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o filtro, né? A gente tem muito vídeo, eu falo muito desse filtro que eu tenho aqui em casa Quero falar pra vocês se tá dando certo, se não tá dando certo, se tá bom, se não tá Se a qualidade da água ele tá dando conta, se não tá dando conta, tá bom? Eu vou contar pra vocês bem rapidinho, vai ser um vídeo curto aí Mas fica comigo até o final desse vídeo que é muito importante Divulga pros seus amigos Então vamos lá, aqui embaixo a gente tem o ladrãozinho aqui que tira toda a sujeira ali do fundo Pra quem conhece, olha aí Tá ali em cima, ali é a saída, tá o perlon ali dentro ali também O carvão E aí eu quero mostrar pra vocês a qualidade da água, galera, ó Pra manter carpa, principalmente carpa que tem a fama de ser um peixe bem sujão Bem casão Então, ó A qualidade da água aqui, como que tá, ó Então graças a Deus, esse filtro tá dando conta Você pode confiar Assiste aí os outros vídeos que tem falando sobre ele Todo passo a passo a gente montando O que a gente coloca Não tem ozônio Não tem o filtro UV Pode olhar tudo aqui, ó Estomada Não tem o filtro UV aqui em casa, tá bom? Não tô enganando ninguém E a qualidade da água é surpreendente Vejam vocês mesmo, ó E até que a quantia de peixe ainda tá bem, bem carregadinha, ó Não tá muito, muito pouquinho assim, não Tem gente que talvez teria até menos Ou teria bem mais Mas olha aí Veja vocês mesmo, ó O tamanho dessa carpa Então galera Graças a Deus Tá dando certo A gente já tem ele funcionando aí Em torno de 40 dias Já tá funcionando E aí vocês conferem, ó Sem filtro UV Sem nada a mais Nenhuma química Nenhum outro produto Pra deixar a água limpa Nem nada Somente ali Picantadorzinha Mídia Perlon Carvão A saída de água E é isso aí Ó Água Limpinha Então galera Vamos finalizar esse vídeo Um vídeo bem rápido Mostrando pra vocês Se vale a pena Ou não A gente ter esse filtro aí Montar Fala Eu vou copiar o filtro lá Que o Emerson fez Lá do canal do Lago de Bacia Vou Pode confiar, galera Pode montar Pega um tambor De 100 litros Pega aquelas conexões Pega uma franja Pega ali, ó Um registrinho Faz uma montadinha Bem baratinho Você vai gastar nisso daí Tá Você não vai gastar muito Vai gastar bem pouco As mídias 80% é mídia alternativa Que eu tenho Não é só as mídias Que vende aí Nas lojas Tá bom Porque o custo dela Pra mim Fica um pouco saudável Tá usando Então tem muito caco de telha Muita coisa assim Ali dentro Mas se ficou curioso Assiste aí Veja os próximos vídeos Veja os vídeos que tem no canal Falando bastante Sobre esse filtro Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Vai ficar um filtro Nota 10 Tá, jóia? Então valeu Deus abençoe a todos Muito obrigado Por ter ficado comigo até aqui Até mais Tchau Tchau Tchau